e bem-vindo amigos do canal estamos com mais um vídeo vivendo na roça o vídeo de hoje é como podar um pé de mamão para dar vários galhos temos um aqui mais outro pé aqui dois tem esse terceiro está com dois metros mostrar pra vocês eu tenho já um exemplo pra vocês que eu já fiz mesmo podando ele baixo com um metro eu podei ele com um metro ceguei o olho dele do pé de mamão eu ceguei amarrei deu forçou a dar um dois três e quatro quatro broto ou seja praticamente são quatro pé de mamão no único mamão no único pé como podar o pé de mamão para dar vários galhos olha que maravilha que benção de deus mesmo cortando ele bem baixo ele forçou agora nós iremos fazer com esse aqui está do lado dele são eu tenho aqui um dois três quatro pé de mamão quase praticamente junto então isso aqui nós vamos fazer o procedimento vamos cortar ele vamos cortar tem gente que que acontece a pessoa aqui está o ponteiro a pessoa mede mais ou menos uns quinze centímetros vinte centímetros até dez corta rente desguei corta aqui rente uns quinze e praticamente deixa assim e força a brotar no no tronco aqui não que eu vou cortar mais para baixo e vou cegar o ponto dele e vou tampar pra forçar o mesmo procedimento quando a gente faz com uma mão que o pé de mamão é macho pra tornar ele para tornar ele fêmea que acontece é o mesmo procedimento nós cortamos ele abaixo cegamos o ponto dele ele vai forçar um novo um novo um novo broto ele vai brotar novamente nos cantinhos a cada olhinho dele que ele brota e esse novo broto que vai vir vai vir fêmea não vai vir macho vai vir fêmea só que esse pé aqui já é fêmea a flor querendo sair aqui não é pendão aqui cadê cadê aqui ó não sei se dá pra focar então esse é um pé de mamão fêmea vai podar ele pra ficar igual esse aqui só que eu vou podar ele um pouquinho mais alto não vou deixar ele baixinho e assim que começar assim que ele ficar desse tipo aqui ó do mesmo jeitinho olha ele era um pé normal um pé normal um só, um único eu cortei ele ceguei o ponto dele forçou a brotar mais quatro quatro brotos de pé de mamão glória a Deus vou pausar o vídeo pra poder cortar minha missa do canal foi feito o procedimento ceguei ele com o pauzinho amarrei ele com arame esse fio esse arame agora foi cortado agora esse aqui não vai ser jogado fora esse aqui vai ser pros porcos isso aqui é um excelente folha de mamão excelente ver meu fogo para os porcos folha de bananeira e folha de mamão amoeiro glória a Deus vou ficando por aqui dê seu joinha se inscreva no canal compartilhe os vídeos fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se assim o Senhor permitir glória a Deus